E aí, galerinha, mais um vídeo aqui sobre o livro de XP, capítulo 8, testes de aceitação. A grande questão, quando a gente fala de trabalhar com um cliente próximo da gente, é a gente ter a noção de que o cliente tem a capacidade de passar para a equipe uma quantidade de cenários, uma quantidade de exemplos, que a gente é capaz de validar isso, de colocar isso dentro do nosso processo de validação. O fato de eu trabalhar com um cliente próximo e eu ter a chance de obter com esse cliente cenários para eu saber a hora de parar. Então, ele tem a chance de me dizer, olha, se você fizer esse teste aqui com esse cálculo e testar esse outro cenário e fizer esse outro aqui, esse cinco, com esse cinco aqui a gente mata todas. E aí, show de bola. E eu posso desenvolver, eu posso mostrar para ele e é um trabalho de validação. Eu estou voltando, indo e voltando em cima de exemplos. Então, a especificação baseada em exemplos é o que a gente deveria ter na grande maioria dos casos de escrita. E na user story, lembrando aqui do que a gente estava falando antes de user story, isso é a parte do como. O user acceptance testing, o teste de aceitação do usuário. Quando eu escrevo como, onde eu escrevo os critérios de aceitação, é onde eu tenho que trabalhar em cima disso. E se você consegue automatizar esses caras, você vai estar muito bem. Busque isso, busque uma forma de gerar esse tipo de automação desses cenários de aceite do cliente. Porque, inclusive, se você consegue fazer isso, a demonstração do software para o cliente é você dando play em uma suite de testes e o sistema sendo demonstrado para o cliente, rodando aquilo que você projetou para ele. Também é muito mais fácil na hora de detectar alguma falha de fluxo ou coisa parecida, você já ter esses cenários automatizados. É muito custoso fazer isso, dependendo da tecnologia ou o que está envolvido nesse end-to-end, vamos chamar assim. Você tem que ter testes num nível mais unitário para poder validar algumas partes. E daqui a pouco ter um mínimo de teste manual na hora de fechar um release para poder validar algum tipo de fluxo. E acaba sendo bastante relevante nesse contexto brincar também com testes exploratórios. Ter pessoas do time podendo trabalhar de forma exploratória dentro do sistema, do aplicativo, enfim, para poder validar coisas e ter um pouco mais de, não de garantia de qualidade, mas de exploração mesmo. Ver se tem alguma coisa que pode estar quebrando e a gente não está vendo. Então, fica essa dica aí, busque o seu cliente ou os clientes para desenvolver esses testes de aceite. Beleza?